Oi pessoal, hoje a dica é sobre as emponhaduras no forehand. Você vai usar essa parte da mão sempre como referência. E na emponhadura eastern, ela vai estar apoiada nessa parte do cabo. Na full western, vai ser nessa dobra aqui de baixo. E na semi-western, que é a mais usada, é nessa intermediária. Na full western, você consegue colocar bastante spin na bola, mas por ser mais difícil de acompanhar, é mais complicado de gerar potência no golpe. Na eastern, você consegue fazer a sua bola andar bastante, mas é mais difícil de colocar o spin. E na semi-western, que é a mais usada, é a que você consegue fazer um pouco de tudo. Tanto gerar bastante potência no golpe, quanto fazer a sua bola com bastante spin. Bom, é isso galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.